Olá galerinha do YouTube, bem-vindos ao nosso canal, vamos continuar aqui o nosso joguinho Lumberman, fazer mais um pouquinho dele aqui, tem código como a gente deixou, vamos dar uma olhada, aí nossos inimigos se movimentando, fazendo suas escolhas aí, né, para a direção que eles vão, para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, belezinha, o Lumberman soltando bomba, jóia, destruindo as paredes, bacana né, as bombas se ligando, dessa vez a gente vai fazer um monte de coisa, vamos corrigir alguns errinhos e atingir os nossos inimigos por exemplo, se eu soltar a bomba aqui, passou do eixo vertical né, ele continua mandando a bomba para o bloco de cima, enquanto eu não passar completamente o corpo dele para baixo, ele não joga a bomba para baixo, então a gente vai corrigir isso, a mesma coisa aqui para o eixo x, se eu não passar o corpo todo para dentro do bloco, ele manda a bomba para trás, e assim fica chato né, a gente tem que corrigir isso, a questão de ajustar ali, a posição do vetor, beleza? ó, mandando a bomba para cima, então beleza, vamos vir aqui no controle, na parte que solta a bomba, quando eu aperto espaço, aqui a gente vai fazer uma formulazinha, para poder corrigir isso, vou criar uma variável temporária aqui, tipo inteiro, chamar de px, que vai ser a posição x do nosso personagem corrigido, a posição x dele, dividida por 52, esse é o valor antigo, só que agora a gente vai adicionar uma fórmula, se caso a posição x dividida por 52, ela der resto, e esse resto for maior que 26, ou seja, a metade de um corpo né, a metade para cima, a bomba vai para cima, a metade para baixo, a bomba vai para baixo, beleza? 52 aí dividido por 2, se isso aconteceu, se essa fórmula toda aqui estiver correta, ela vai retornar 1. Vou fazer a mesma para a posição y, beleza? Aqui não é mais 55, agora eu vou mudar tudo para 52, beleza? Vou colocar o y aqui, e antes da gente testar isso, vamos mudar todos os valores 55 para 52, aqui em cima, os objetos e personagens vão ser como se fosse um quadrado, menos o personagem principal, né? Então aqui, ó, 55 vai para 52... Podia criar uma constante para isso, né? Mas deixa para uma próxima. É, jóia! Ah sim, essa anima a bomba aqui, a explosão da nossa bomba está indo muito devagar. Vamos testar aqui para ver, ó. Está explodindo, 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 beleza? Vamos acelerar ela, agora ficou desalinhada, né? Vou colocar aqui 39, beleza? E vai ser um múltiplo de 10. Espera aí que eu vou explicar, deixa eu colocar todos aqui com 10, o pessoal faz em casa também. Beleza! Então o nosso contador, nosso timer, né? Fire timer, ele vai contar de 0 até 10, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, até chegar no 9. Então, de 0 a 9, a gente tem o primeiro fogo. De 10 até 19, a gente tem o segundo. De 20 a 29, a gente tem o terceiro. De 30 a 39, a gente tem o último. Belezinha? Dessa forma, enquanto ele conta, ele vai trocando as imagens, os sprites. Beleza! Vamos testar agora, para ver a velocidade. Ela tem que ser mais rápida, né? Joia, joia! Ficou melhor, né? O pessoal deixa aí a gosto. Bacaninha! Só que agora a imagem está toda desalinhada, né? Vamos continuar arrumando aqui. É só trocar os 55 por 52. Aqui no mapa. Beleza! Aqui tem mais um. Aqui também, aqui também. No restart. E é isso aí. Vamos testar então, para ver. Joia, joia! Está tudo alinhado aí, né? Só que o nosso personagem não passa ali agora. Ele está muito grande. Vamos soltar a bomba para testar, ó. Ele joga no lugar certo. Assim, ó. Um detalhe. Eu estou vendo uma marquinha vermelha na hora de soltar a bomba. Quer dizer que ela está desalinhada, né? Posição W, Y dela. Aqui, ó. Está pegando o desenho de cima. É um pixel só. Vou passar de 55 para 56. E resolve aí o problema. Joia, joia! Agora está normal. Agora está normal. Bom, ele não está passando aqui, né? Porque ele está grande. E também eu tenho que reconfigurar a colisão dele. Então, vamos vir aqui embaixo. Vamos utilizar a fórmula agora, né? Para soltar a bomba na posição certa. PX e PY. Não é só isso. Vamos testar que agora já funciona. Se eu soltar o bomba um pouquinho para baixo, ele troca de bloco, né? Ele vai para o bloco de baixo. Agora está correto. Joia, joia! Só que não dá para testar o eixo X porque o personagem não passa ali, né? Vamos arrumar isso. Aqui na hora das colisões, na hora de mexer o personagem, ele vai se movimentar só em 4 pixels. Beleza? Todos aqui com 4. Beleza? Na colisão, na hora de eu empurrar o personagem de volta, eu tenho que empurrar só 4 pixels também. Beleza? Aqui eu vou inicializar o personagem toda vez que eu chamar o reset na sua posição original. Posição X, 53. Posição Y, 53. Ele vai nascer no bloco 0 lá. E o tamanho do personagem é simplesmente 50. A altura, né? Vou colocar 53 aqui. E vamos testar. Joia, joia! Agora o personagem está livre. Movimentando aí. Bacana! Soltando as bombas nas posições corretas agora. Joia, joia! Assim! Agora a gente tem que fazer o mesmo para os inimigos, né? Bom, o personagem, quando eu solto a bomba, ele fica embaixo do fogo. E eu quero mostrar a animação. Então a gente tem que trocar ele, né? O fogo vai ficar por baixo e o inimigo vai ficar por cima. Para a gente ver ele sendo atingido. A ordem aqui é importante. Bacana! Assim que eu quero o personagem para fora. Bom, agora a gente vai aumentar a resolução da nossa tela. Vou colocar 800 por 700. Para a gente poder pôr os pontos. Bom, isso vai dar um trabalhinho. Eu vou criar algumas variáveis aqui para a gente poder empurrar todo o cenário para baixo. Vou chamar de BRD, né? De borda. E ela vai ser como se fosse uma constante. Falendo 60. Então é só adicionar no eixo Y de tudo mais a borda, né? Mais 60. Aqui também, ó. Eixo Y mais 60 mais a borda. E lá no mapa também. aqui. Todos eles. A carinha. É isso aí. É o espaço que eu queria. cenário completo ali, né? Bom, vamos procurar mais um bug aqui que eu achei. Aqui, ó. Se eu soltar uma bomba aqui aquele bloco ali ele não destrói. Beleza? Ó. A mesma coisa para este aqui, ó. Se eu for por cima eu consigo destruir ele. Eu já sei o que é. Beleza. Aqui no raid mapa é 31, né? Eu pensei que era 30. Então eu posso pôr 30. Quando o Y for menor que 30. faltou um por isso que aquele bloco final lá não está explodindo. Aproveitar que ele está invencível. Beleza. Vamos testar. Joia, joia. Era isso que estava atrapalhando. Bacana. Bom, agora a gente vai fazer as colisões, né? Eu vou criar uma variável booleana aqui chamada de hit que é colidir, né? É colisão para todos os nossos inimigos. Na hora de exibir os inimigos eu vou verificar se o hit é falso, né? Se o hit for falso tudo vai acontecer ali como já estava antes. Mas se ele for verdadeiro se o nosso inimigo foi atingido vou colocar um else aqui embaixo. Aqui a gente vai trocar a animação eu vou passar o WX para 320 que é a posição do primeiro inimigo sendo destruído. Vou ter que mudar tudo aqui porque são cinco inimigos, né? Um, dois... Beleza. A gente vai fazer uma animação com cinco sprites. Então, joia. Quando eu estiver exibindo ele normal eu vou colocar a posição WX normal que é o zero. Aqui, ó no comecinho da tela o primeiro é o zero, né? Então, beleza. Se ele foi atingido a partir do 330 se o frame for menor que 99 a gente vai estar adicionando, né? Frame mais mais até ele contar a 100. Caso não caso ele não seja ele chegou onde eu queria, né? Contou até 100. Acabou a animação eu vou posicionar ele em menos 100, né? Vou esconder ele e vou exibir isso no Masked Bleach. Antes dele ser escondido a gente vai dividir o frame em 20 vezes o comprimento, né? 52 não vai mais precisar da direção posso remover ele está sendo morto e o resto é normal. Fecha a chavinha aqui é sempre bom a gente seguir essas linhas, né? Se novo deve ser mais mais tem esse recurso aí. Vamos testar para ver. Ainda não está, né? Só para a gente ver se não deu nenhum erro. Bom aqui dentro do laço while eu vou desenhar um retângulo para a gente colocar o placar dos pontos. Comecei fazendo isso e acabei trocando agora estou trocando de novo. Beleza. O retângulo começa do 0 0 0 o comprimento dele é o comprimento da tela inteira, né? Wider vezes 2 e o Y é a borda vou estar empurrando ele para baixo em 60 pixels. Vou escolher uma cor aqui cor prateada e vamos fazer um teste. Joia, joia! Está aqui o nosso bar, né? Vou colocar o primeiro texto aqui vai ser o resto de vida que o pessoal tem. Vou colocar só para a gente testar, né? Vou criar uma fonte 28 junto com a posição da câmera na cor preta. Aqui eu tenho que criar a fonte, né? Declarar a fonte aqui tem que fazer ela, né? No programinha que nem eu expliquei várias vezes. Colocar ela na pastinha aqui está o endereço e vamos testar. Belezinha? Left 2 Só que a fonte do Boomer Man eu não encontrei, né? Ela é meio acho que ela é feita em bits. Então eu vou criar a minha própria aqui, né? Vou colocar uma branca por cima da cor preta e a gente vai ter a fonte exata ali. Uma gambiarra aí, ó. Ficou bacana. Ficou igualzinho. Beleza? Bom, agora a gente vai pôr os pontos vamos pôr o timer e vamos fazer o mesmo. Deixa eu alinhar tudo aqui para aliviar o toque. Beleza. Colocar a variável dos pontos tudo começando com o zero e eu fiz o mesmo esqueminha de duplicar o texto. Beleza? Tanto para os pontos quanto para o timer. Vamos fazer um teste para ver. Joia, joia aí. O timer e o left. Não é timer, né? É timing. Beleza. A gente vai inicializar o nosso clock ali com 200 que nem o original e vamos fazer um contador aqui. Um contador meia boca. Nosso clock eu vou criar a variável CLK que vai estar contando quando ela chegar a 20 ela vai aumentar um para o nosso clock. Uma variável aumentando a outra para poder ajustar o tempo. Clock menos menos. Ele é 200 e ele vai ficar contando 199, 198 Beleza? Eu tenho que criar essas variáveis aqui em cima nos locais CLK começando com 0. Belezinha? Aqui é CLCK Vamos testar. Contando aí direitinho o nosso timer. Nosso timing. Joia, joia. O que mais? Esse meia hora aqui de Bomberman em vez de estar jogando, né? Bom Vamos fazer a parte de atingir os inimigos. Vamos aqui no Collide comentar aqui criar um laço for para contar até 5, né? O número de inimigos que a gente tem. E eu vou fazer a mesma coisa para o personagem. Vou pegar a posição centralizada do nosso inimigo. Aqui vai ser um pouco mais complicado mas um já ensina o outro, né? A posição Y dele vou guardar dentro do vetor do nosso mapa dividido por 52. A gente já sabe que vai ter os números da nossa grade, né? De 0 a 30. Vou colocar aqui dentro do vetor. Só que eu vou colocar uma outra fórmula que é a fórmula que centraliza. Vai ser a mesma posição do inimigo posição Y dividida por 52. Se ela for maior que 26 quer dizer que ela está passando da metade. Beleza? Isso quer dizer que ela vai retornar 1. Então, quer dizer que se eu for atingido um pouco abaixo o que tiver no bloco de baixo bloco Y mais 1 vai me atingir também. Dessa forma a gente corrige a colisão do nosso inimigo da nossa bexiga com a explosão da bomba. A gente tem que fazer o mesmo para a posição X. É só duplicar e trocar o Y por X. Bacana. Fechar ali com chave porque é um vetor ponto e vírgula e passar isso para o auxiliar. Ou seja, o que tiver dentro dessa posição vai ser testado com a colisão. Então, vou colocar aqui. Se caso o auxiliar for maior que 3 e menor que 7 ou seja, se ele for 4, 5 ou ou 6 quer dizer que colidiu com alguma coisa com o fogo. Então, o nosso hit vai passar a ser verdadeiro. O inimigo foi atingido. Belezinha? Vamos ver o que é esse 4, 5 e 6 no nosso mapa. É aqui em cima. 4, 5 e 6 é o fire Y fire e X fire são os foguinhos. Beleza? Se ele colidiu o bichinho morre. Aqui em cima já está pronto, né? Se caso o hit for verdadeiro, se for falso é normal. Se for verdadeiro, ele faz a animação da morte aqui, da explosão. Beleza? Vamos testar para ver. peraí, vamos ver. Joia, joia. Animou? Ficou um pouquinho lento, mas está bom. Fazer um drama. testar o outro aqui. Bacana. Só não tem que inventar, né? Beleza. Bom, fizemos bastante coisa aí. Espero que o pessoal tenha gostado. Tenha entendido. Vamos fazer em casa, gente. Nada de copiar e colar, hein? Fazer junto aí que é assim que se pratica. Até a próxima. Quem gostou, dá um like. Valeu, galera. Falou. Tchau, 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 tchau.